Foram três dias de evento que reuniu em Maracajú, no estado de Mato Grosso do Sul, os diversos lançamentos do agronegócio nacional. Durante a abertura, as autoridades presentes e os representantes de importantes instituições do agro agradeceram aos participantes e apoiadores e destacaram a importância dos investimentos em informação e tecnologia para o campo. São ganhos que aparecem, porque o setor produtivo tem uma velocidade grande, então ele precisa dessas tecnologias. E é isso que a Fundação MS, com todo o trabalho do Showtech, com todas as pesquisas e as instituições que pesquisam aqui dentro, oferece ao produtor rural. Porque se você erra muitas vezes lá no campo e o erro muitas vezes tem um custo alto, aqui dentro é onde pode ser, muitas vezes, ter o erro. E corrigir o erro aqui dentro e disponibilizar a tecnologia ideal ao setor produtivo é o ganho que nós temos. A Showtech é a primeira e maior feira do ano voltada para o setor do agronegócio. São três dias de evento que levam novidades em tecnologia e informação aos produtores. A Showtech 2020 teve como principal objetivo reunir as mais relevantes informações em um só lugar, de forma direta e aplicável, além de diversas inovações em tecnologias e biotecnologias. Tudo isso ao alcance do produtor. A Showtech 2020 A Showtech 2020 A Showtech 2020 Obrigado.